Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Ana se esquiva de Pedro. Sebastião avisa a Thomas que ele terá uma audiência com Dom João. Ferdinando e Letícia impedem que Piatã os acompanhe na expedição. Jacira finge ser amiga de Joaquim. O Wolfgang foge de Elvira. Leopoldina conta para Ana que Carlota atacou Piatã. Catarina revela que foi roubada por Elvira e Germana e Licurgo exigem que ela passe a trabalhar na taberna. Thomas estranha ao ver Pedro em sua audiência com Dom João. Patrício não gosta de ouvir Leopoldina falando de Carlota. Thomas convence Dom João a lhe dar um cargo de confiança para investigar um complô contra a monarquia. Jacinto finge conhecer os índios e convida Piatã para uma expedição à mata. Joaquim caiu em uma armadilha.